Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no projeto de Estruir a Fulvestre 2021. É a segunda prova que eu faço em 2021. Já fiz o CFO do CBMERGE, que é da UERJ na verdade, e a gente está avançando aí para a Fulvestre. Primeira fase, questão 1, uma questão muito tranquila, que diz o seguinte. A figura ilustra graficamente uma região de um bairro com as suas ruas ortogonais entre si. O ponto X indica um condomínio residencial e o Y a entrada de um parque. Três moradores realizam caminhos diferentes para chegar ao ponto Y, partindo do ponto X e ilustrado por cores diferentes A, B e C, que representam as distâncias percorridas por esses moradores nesses caminhos. É correto afirmar que, bem, A, B e C, quem é maior, quem é igual aí, né, então vamos manter as cores, deixa eu ver, o A está parecidão com esse laranja aqui, ou melhor, eu vou botar vermelho porque senão vai confundir, né, então vamos ver aí qual a distância de A. Andou dois quarteirões, aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, um, nove, dez quarteirões, e aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, legal? Então a distância que A andou é de vinte quarteirões, legal? Agora sim vou usar o laranja clarinho para o B, não ficou claro demais, vai ficar ruim para vocês enxergarem, deixa eu botar esse aqui. O B, o B andou quatro para cá, andou um, dois, três, quatro para o sul, andou mais um, dois, três, quatro para leste, né, isso, mais dois para o sul, mais dois para o leste. Então aqui eu tenho doze com quatro, dezesseis, B igual a dezesseis. C, está um azul fechadão, pode ser esse aqui. Então C, um, dois, três, quatro, cinco, seis, essa mesma medida que A, né, dez para leste, então dezesseis. Como é que ficou isso aí, né, então, o A é o maior de todos, B e C são iguais, então, que tal o letter B de Beatles? Bem, não tem, não se fala mais nisso porque eu quero comentar, né, essa é a terceira prova da FUVEST que eu faço, já fiz as provas da FUVEST de 2019 e de 2020. De todas as provas que eu fiz, essa é a questão mais fácil da FUVEST que eu já fiz. E é cedo para ter um valor de juízo, né, mas eu fiz, preparei as cinco primeiras questões, elas estão muito, muito tranquilas, né. Então vamos ver aí adiante, saber se a FUVEST realmente colocou o pé no freio, porque em 2020 e 2019 eu fui, não surpreendido, né, mas tive a chance de ver que a FUVEST é um vestibular de um nível mais alto. Acredito que nas discursivas eles devem ter mantido. Logo saberemos. Então, aqui a gente tem aula todo santo dia, deixa o like aí, compartilha com os amigos que gostam do trabalho, com os inimigos que não gostam tanto assim, mas principalmente dá uma olhada lá no drive, na descrição do canal, que tem um montão de recursos para te ajudar no mais aquele enorme abraço.